Conversas de Elevador Episódio de hoje O Mistério de Nazaki Anteriormente em Conversas de Elevador Não fala comigo, Digor Nota de falecimento Disfarce, Digor Eles estão por cada parte Você está sendo vigiado Isso daqui é um programa de televisão Obrigado Eu não posso revelar agora minha identidade Você é uma estrela de televisão, Digor Está todo mundo sabendo da sua vida Quer saber quem sou? Nosso caminho de transporte mais utilizado Portará informações valiosas sobre propostas e normas do condomínio Escuta, você não é, Digor, Digor Disfarça, Digor Cuidado com esse elevador Cuidado com o que vê Você já viu algum ninja gordo? Quem é você? Eu não posso falar em um vídeo, Digor Nosso próximo encontro será o nosso câmbio do teste Segundo eu não posso. Eu acho que nós afim Eu tenho umף Eu acho que é que dá para onde está Edgar, você vem do que? Entra e não questiona. O que você quer? A vida é um jogo de dados marcados, Edgar. Entra no elevador que eu te sei. Eu não vou entrar aí, cara. Você é um mala. Entra no elevador, Edgar. Quem é você? Você vai falar quem é você? Tudo bem. Eu conto quem sou eu. Edgar, a codorna está no ninho. Vem, vem. O que você quer? O guarda-chuva aí? Edgar. O que você quer? Não, o senhor? Pega o seu guarda-chuva agora. Eu não tenho guarda-chuva, cara. Eu perdi a paciência com você. Isso é uma coisa para me falar de importante? Sim. Primeiro pega o seu guarda-chuva. Eu não tenho guarda-chuva. Está mais próximo do que você imagina, Edgar. Aqui. É isso aqui. Não. O seu está aqui. Pega. Edgar, pega. Pega o seu guarda-chuva agora. Isso. Agora abre ele. Abre, Edgar. Abre o seu guarda-chuva. Calma. Abre o seu guarda-chuva. Pronto. Agora fecha. Você passou no teste. Fecha. Fecha o seu guarda-chuva. Fecha. 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 Fecha o seu guarda-chuva. Fecha. Acabou? Já fez o que você tinha que fazer comigo? Não, Edgar. Eu vou nessa, tá? Edgar, Edgar. É, cara. Eles estão de olho, Edgar. Edgar. A vida é um jogo de cartas no cartas, Edgar. Você consegue falar sério, um pouco? Edgar. Tem problema aqui na boca? Abre direito. Fala direito, cara. Edgar, disfarça. Não me toca. Mas eu não vou perder minha paciência hoje com você, tá bom? Edgar. Você não existe, cara. Eu vou contar até três. Quando eu brigou, você não vai estar aqui. Você não vai estar aqui. Você não vai estar aqui. Um. Dois. Três. Tudo bem? O que você quer, cara? Não, certo. Esse cara. Quem é você? Quem é você, cara? Eu sou fruto de uma instituição muito grande, muito poderosa. O Dharma. Você conhece o Instituto Dharma? Dharma? Aqui, ó. Meu nome é Nazaki Ogawa. Senhor Nazaki Ogawa. Ogawa. Isso. Não repita meu nome no azar. Eu sou fruto. Cara, você não acredita em mim, Edgar. Você é doente, cara. Eu sou doente. É, meu nome é Edgar. Meu nome é Jack. Fui. Edgar! Edgar! Você também é Lost. Deixo. Você quer saber o que acontece na quinta temporada? Jack. Morre! Não queira ser o Jack. Edgar, não queira ser o Jack. Repita comigo, eu não sou o Jack. Olha, desculpa, eu não sei quem é você. Não quero mais saber. Eu só quero ir embora. Tá me dando uma fissão esse lugar da chuva aberta, entendeu? Tá? Eu vou nessa. A verdadeira prudência de um homem consiste na sabedoria de reconhecer que ele é fruto de um ambiente, Edgar. Do que você tá falando, cara? As coisas não são como elas parecem. Qual o nome do faxineiro, Edgar? Benedito. Qual o nome do faxineiro? Bem. Edgar, qual que é o nome dele? O nome dele é Benedito. O nome dele não é Benedito. O nome dele é José. Duvida? Duvido. Aperta o 13. Aperta você. Eu não posso deixar mais digitais. Aperta o 13. Cara, eu vou te dar uma chance pra você provar. Se você tem alguma coisa pra me dizer. Disfarça, Edgar. Suavemente. Deslize o dedo. Já foi? Já. Vamos ver. Edgar, põe a sua cabeça pra fora e grite bem alto. José. Vai você. Vamos, Edgar. Vai você. Edgar. José. Vamos. Debaixo do Guarajú. Olha ele. Inocente como uma perereca. Mais podre como uma butre de praga. Lépido como uma aranha. Movimentos pausados. Ô, José. José. Suave. Como uma tarântula. Ô, José. Ô, José. Ô, José. José. Ô, José. Vem a dia, José. Aqui, José. Lá vem, meu nome. Ô, seu lugar. Meu nome não é José. É Benedito. Ele, ou o El. Passar bem. Até mais, José. Tchau, Benedito. Ele sabe nosso nome, Edgar. Pense nisso. Quinze. Bom, seu lugar lá. Não fale meu nome, Edgar. Desculpa. Eu te desculpo. O senhor é o figura, sabia? Eu sei que você tá aí. Eu sei que você tá aí. Eu ainda aviso o Edgar da sua existência. Eu sei que você tá aí. Legenda Adriana Zanotto